Independência é meu sobrenome, ostento sem precisar de homem Aqui é eu quem comanda a tropa Não vem de garfo que hoje é sopa Mãe tá homem calculando as arroba Enquanto eu desfilo no meio do bar, a ponta bancária tá subindo Respeita a mulher do agro Da caminhonete prata, com som no máximo Respeita a muda do chapéu da putina Aqui que nós repara as mulheres das meninas Respeita a mulher do agro Da caminhonete prata, com som no máximo Respeita a musa do chapéu da putina Aqui que nós repara as mulheres das meninas A conta bancária subiu As mulher da pecuária estourou no Brasil Os cara para tudo quando ela passar de caminhonete é mil Tira um dar no rolê pra todo mundo ver Ela manda, cê faz, reclama pra ver Cê pode até olhar, mas cê nunca vai ter Não vem de garfo que hoje é sopa A mãe tá homem calculando as arroba Enquanto eu desfilo no meio do bar, a ponta bancária tá subindo Luta, cê faz, reclama pra tudo A mulher do agro Da caminhonete prata, com som no máximo Respeita a musa do chapéu da putina Aqui que nós repara as mulheres das meninas Respeita a mulher do agro Da caminhonete prata, com som no máximo Respeita a musa do chapéu da putina Aqui que nós repara as mulheres das meninas Respeita a mulher do agro Da caminhonete prata, com som no máximo Respeita a musa do chapéu da putina Aqui que nós repara as mulheres das meninas A conta bancária subiu As mulher da pecuária estourou no Brasil Os cara para tudo Quando ela passar de caminhonete é mil Tira um dar no rolê pra todo mundo ver Ela manda, cê faz, reclama pra ver Cê pode até olhar, mas cê nunca vai ter Pega nóis